2 de abril é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. A data foi instituída em 2007 pela Organização das Nações Unidas, com o propósito de incentivar a realização de campanhas e ações que levem informação sobre o transtorno do espectro autista e promovam a inclusão das pessoas autistas. Em Maringá, no Paraná, o mês iniciou com a abertura da Semana de Conscientização. Essa semana vai de 1º a 7, mas as ações são perenes, elas são eternas, elas continuam. Maringá é uma das primeiras cidades do país a ter uma clínica do autismo e a gente tinha um número, de repente aquele número, com a atualização, com o progresso da ciência, atualização dos diagnósticos, esse número começou a crescer muito. A gente vem, a administração vem trabalhando bastante no sentido de trazer dignidade, de trazer respeito, de trazer os melhores tratamentos, de trazer conscientização a respeito do tema. Durante toda a semana serão realizadas diversas atividades voltadas para familiares de pessoas autistas, educadores e a comunidade em geral. A intenção é reforçar sobre os direitos das pessoas autistas, com foco no combate ao preconceito e à discriminação. É importante essa semana para as pessoas tomarem consciência mesmo do que é o autismo. Às vezes no supermercado a gente vê uma criança fazendo uma birra, achando que é uma birra. Não é verdade, não. É o momento dele ali de se regular. Então, essa criança é diferente, sim. E as pessoas têm que conhecer para evitar o preconceito. Nós passamos muito com isso, com as famílias, com preconceito. Então, essa semana é para as pessoas conhecerem um pouquinho do que é o autismo, como funciona, como tratar, como lidar. Então, essa semana realmente é bem especial. Durante esse período, o público poderá prestigiar uma exposição artística com obras produzidas por pessoas autistas, palestras com foco na inclusão, saúde e educação e show de talentos. Alegria de poder cantar a vida Alegria de poder cantar Alegria de poder cantar Obrigado.